O mundo católico agora deve tremer, o mundo católico agora receberá em língua portuguesa uma bomba, mas uma bomba boa, uma bomba para chacoalhar as nossas convicções, ou melhor, algumas ideias bobocas, algumas ideias tolas que pairam sobre a mente de muitos católicos que estão desacostumados com a verdadeira história da nossa igreja e também alguns católicos jujuba, como nós chamamos, que precisam ser redarguidos e ter a sua fé católica avivada. O mundo também não católico, protestante ou ateu também treme. Este vídeo aqui vai chacoalhar as bases. CNBB, alô, 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 bispos comunistas da CNBB, preparem-se que agora o povo católico vai ficar mais esperto do que nunca. E como eu já disse, vocês estão no meio de nós, mas agora nós estamos no meio de vocês, bem informados e com a resposta, ó, na ponta da língua, tá, ó. Veja, eu vou ter que fazer uma festa aqui no meu canal. A alegria que eu estou por causa do lançamento deste livro, o Manual Politicamente Incorreto do Catolicismo. Uma capa maravilhosa, como você pode ver aqui, tem o nosso querido Ben 16 aqui na frente, tem, olha, Freiras com Armas, a capa realmente ficou muito bacana. Temos aqui no cantinho os nossos inimigos, tá aqui um Frei Comunista, o Boff, o Beto e a Judith Butler aqui também. Eu vou ler pra vocês aqui, eu vou ler pra vocês aqui o que está atrás da capa desse livro maravilhoso. O Manual Politicamente Incorreto do Catolicismo transmite o seu saber profundo por meio de um espirituoso estilo chestertoniano, de Chesterton, que entretém à medida que informa a nele uma combinação sarcástica do hilário e do profundo, verdades entregues ao fio de uma navalha de perspicácia. O resultado é um livro que quase nos obriga a sua leitura. Salpicadas ao longo do texto estão recomendações de livros, atenção, que você não deveria ler. Este livro agora descarado e vigoroso juntou-se agora a esta lista honrosa. Leia-o. Robert Relay, do ex-diretor do Voice of America. Você, gente, sinceramente, eu vou mostrar algumas coisas sensacionais que tem nesse livro que é relativamente grosso. Primeira coisa, além da edição realmente muito bem feita do livro aqui, ele está com um índice, como vocês podem ver aqui, bem detalhado de todos os pontos. Vocês podem ver aqui, tem capítulos e subcapítulos, tudo bem paginado, vocês conseguem ver. E o livro é recheado, não só de informações, nota de rodapé, de indicações, etc., mas ele tem quadros aqui, como esse aqui, com recomendações de leitura de livros que você não deveria ler, informações complementares, artigos de jornal, textos oficiais da igreja, citações de documentos de filósofos sobre os mais variados assuntos. E aqui vão alguns destaques do manual politicamente incorreto do catolicismo. Primeira coisa aqui, muitos aí devem estar se perguntando o que é o famoso católico jujuba. Aqui, o John Smirak, que é o autor do livro, no melhor estilo vigoroso e descarado, descreve para nós o que é o católico jujuba. Atenção, jujubão, preste atenção. Católico jujuba é um termo para a gente que seleciona os ensinos não negociáveis da igreja sobre fé e moral que lhe aprazem, baseando-se no que parece certo para a sua consciência privada, formadas pela cultura secular que os rodeia, pelos seus próprios desejos prementes e pelos escritos de jesuítas descontentes e freiras radicais, que trocaram São Tomás de Aquino por Karl Marx, Karl Rogers por Karl Young. E aí ele pergunta, você acha o ensino histórico da igreja no que toca o aborto duro demais? Há teólogos que chegam até o altíssimo escalão de um cardeal Casper, o amigo do Zeitgeist, prontos a matilizá-lo até o ponto de obliterar, de acabar com o ensino da igreja sobre o aborto. Enfim, Católico Jujuba é aquele que faz uma fé de prateleira. Coloca tudo lá e seleciona aquilo que é gostosinho para a sua consciência, porque às vezes a igreja é dura demais. Treme! Meu filho, com a verdade não há negócio. E como explica Chesterton, a verdade você só pode ficar em cima dela por um ângulo. É como andar sobre uma corda. Qualquer outro ângulo que você penda para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, você cai. Portanto, todo zelo com a verdade nunca é pouco. Nem um iota a mais, nem um pingo a mais na letra e nem um pingo a menos. A fé é a fé e não tem conversa. Vamos para mais algumas coisas interessantes deste livro. Veja só, aqui logo no primeiro capítulo do livro, ele fala sobre a própria igreja, se ela é uma aberração da natureza ou uma obra sobrenatural. Ele vai falar sobre a própria estrutura, sobre a instituição da igreja. Se ela foi uma invenção de Constantino, como dizem os protestas, ou se ela foi de fato instituída por nosso Senhor. O que mais? Fala sobre o próprio corpo místico de Cristo, a própria doutrina da igreja, o próprio ensino da igreja a respeito disso. Fala também sobre o papado, o papa, o santo padre, o vicário de Cristo, a pedra, a pedra da barca de Pedro, a igreja, meu Deus do céu, o homem que sustenta a igreja. Fala aqui, ó. Por que alguém tem de segurar a batata quente? Por que é que nós temos que ter papas? Está explicado aqui, não só com documentos da igreja, com o Bíblia, mas também pela lógica, meu filho. Fala também a respeito do magistério, como ele chama uma barreira contra o unitarismo sorrateiro. Fala sobre a lei escrita no coração humano, sobre o ensino do direito natural, sobre a verdade do direito natural. Pergunta se Deus escolhe os papas e lhes põe as suas palavras na boca? Questão da infalibilidade papal. Fala também, como eu já disse, sobre os católicos Jujuba e os católicos Papinha na Boca. E aí ele entra num assunto espinhoso que muitos católicos se negam a entrar ou têm medo de conhecer, que é o Conselho Vaticano II. E aqui ele explica uma diferença importante que o próprio Bento XVI explicou, que uma coisa é o que aconteceu no Conselho. De fato, os documentos que foram feitos, se eu não me engano, 16 documentos, e outra coisa foi aquilo chamado do Espírito do Conselho, que na verdade foi um clima criado, um zeitgeist, por assim dizer, em torno do Conselho, e que tirou conclusões e práticas do próprio Conselho que nunca estiveram no Conselho. É mais ou menos o que estão tentando fazer com o Francisco. Tem, vamos assim dizer, o Espírito do Conselho. Vamos dizer que eu, pessoalmente, acredito que há certas questões com o Papa Francisco, que precisam ser esclarecidas, melhoradas e etc., como a questão da dúbia lá. Agora, outra coisa é que colocam muita coisa, principalmente a mídia, que os conservadores renegam. Quando a mídia fala do Papa Francisco, eles acreditam em tudo. Nós precisamos ter cuidado, porque estão em nome do Papa Francisco dizendo coisas malucas sobre a igreja. Como se a igreja estivesse liberando o aborto, como se a igreja estivesse liberando comunhão para recasado, comunhão para divorciado, como se a igreja estivesse liberando o casamento gay, como se a igreja estivesse acabando com a possibilidade da autodefesa, do nosso direito de nos defender, e se por acaso, e se necessário, em última análise, até matar uma pessoa. Esse tipo de coisa precisa ser esclarecida, e este livro te ajuda a esclarecer este problema. Outra questão sensacional aqui é a questão da abordagem das interpretações da igreja, como os progressistas, vamos dizer, em suma, os esquerdistas, mas progressistas é um termo mais amplo, eu acho que mais correto aqui, que o John Smirik coloca nesse livro. Os Católicos Progressistas e a Sua Revolução Permanente. Ele fala a respeito da crítica à nossa escritura, à Bíblia, fala a respeito da falta de padres na igreja, falta de freiras e até de leigos católicos, fala sobre a política progressista como religião, e aí no capítulo 6, ele vai trabalhar muito bem a questão da tradição da igreja, e também de como a igreja muitas vezes se tornou uma subcultura. E outro capítulo urticante, que causa verdadeiro, mas causa até um arrepio de bom que é, é este, A Igreja e o Livre Mercado, onde ele vai abordar a questão do catolicismo, do socialismo, se nós temos que optar um pelo outro, ou se dá para casar os dois, viu? Os seus teólogos da libertação. Ele fala a respeito aqui do princípio da subsidiariedade, o princípio do Tea Party, da igreja católica, fala da solidariedade, mais do que um sindicato anticomunista, fala da solidariedade pervertida, fala também da Dorothy Day famosa, se você não conhece a história de Dorothy Day, I'm sorry, você vai ter que ler o livro. Ó, é propaganda descarada mesmo, é para entrar e comprar e parar de ser um panaca, tá entendendo? E aqui, um subcapítulo maravilhoso chamado Deus abençoe Castro, o Fidel Castro, sobre as relações também com o comunismo. Tem também capítulos sobre aborto, pílula anticoncepcional, imigração em massa, como um meio de conquista de pilhagem. Será que isso é um problema que está assolando a igreja hoje, ou não? Ué, você vai ter que verificar o que o Jonas Merrick diz no livro. Fala sobre a questão da autodefesa, da igreja como zona livre de comércio de armas global, não é mesmo? Fala sobre o direito às armas como um direito humano, sobre pena de morte, sobre a posição de João Paulo II sobre a pena de morte, teve também essa controvérsia do Papa Francisco a respeito da pena de morte, que é importante a gente saber, e a questão das cruzadas também. Fala sobre a relação da igreja católica com a ciência, se ela é contra a ciência, e nós vamos verificar, por exemplo, muitos padres, muitos frades, por exemplo, como o Mendel, que estabeleceu a lei da genética, a lei de Mendel, era um religioso católico, e muita gente não sabe disso. Então, vai ver a relação da igreja católica com a ciência, pra calar a boca desses idiotas, que dizem que, não, a igreja inimiga, ela mandou botar quase galileu na fogueira. Para de ser panaca, rapaz, vai conhecer a história? Fala sobre sexo, sobre castidade, fala sobre a infiltração do lobby, da máfia de abuso sexual na igreja, fala sobre o abuso de crianças, esse é um assunto sério que precisa ser abordado. Fala sobre alguns sinais também de esperança, e de oportunidades para os católicos, e alguns princípios chaves, aos quais nós podemos nos apegar. Gente, assim, em síntese, o livro de o Jonas Merrick é um livro maravilhoso, o título é pra causar mesmo uma certa impressão, ele é forte, mas as informações são verdadeiras, há muita coisa boa aqui, e você leia para parar de ser um jujuba, ou um bobão, ou um radical extremado que não sabe ponderar as coisas, leia o livro, e depois me conte nos comentários aqui o que você achou, eu quero muito que os católicos leiam, para poder abrir a sua cabeça. E olha, coisa especial, na minha livraria, exclusivamente na livrariadobernardo.com, você encontra este livro aqui, sexta-feira hoje, sábado, domingo e segunda, com 30% de desconto. É raro a gente fazer um lançamento já com desconto, mas, vocês sabem como aqui, eu zelo pelos nossos irmãos católicos, e até pelos ateus, e pelos protestantes, que quem não conhecer melhor a religião católica, a verdadeira fé da igreja, bem, comprem o livro, leiam, e parem de mimimi. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, se você já está inscrito, verifique a sua inscrição, porque tem muita gente me dizendo, Bernardo, meu Deus do céu, eu estava inscrito no seu canal, de repente perdi a inscrição. Pois bem, verifique, veja lá, e pau na máquina! E aí